Entrega de benefício do governo movimenta a capital amazonense, vacinação nos shoppings e um novo CETAM. Veja o que o governo está fazendo por você. Em uma ação inédita no Amazonas, o governo está entregando o cartão auxílio estadual, que agora é permanente. São nove pontos na cidade. Quer saber se foi contemplado? Acesse www.auxiliestadual.com.br. E olha essa novidade do governo do estado. A campanha Vacina Amazonas chegou nos shoppings de Manaus e milhares de pessoas já foram imunizadas. E atenção, não é mais preciso apresentar comprovante de residência. A segurança pública do Amazonas recebeu quatro lanchas para combater o crime nos rios. O investimento faz parte do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador Wilson Lima em julho. A maior escola de educação profissional do Amazonas foi inaugurada pelo governador Wilson Lima na zona norte de Manaus. A unidade vai atender mais de 9 mil alunos e conta com uma biblioteca pública. Faça uma visita. Ela é para uso de todos. Este foi o resumo das ações do governo do Amazonas. Na próxima semana, vai começar a entrega dos cartões auxílio estadual no interior. Fique ligado e até a próxima!